. . . . . . . . Ela é muito mais fácil, ela é muito fácil. Mas ele de aparece é muito fácil. É muito fácil. Não, não sabe mais. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. É, é, é. Can't peace! Can't peace! Can't peace! I wanted everything I wanted Until you blew me out of my mind And I don't need nothing Don't act the way I used to Cause I don't feel the same that I did The fact that I lied Cause I want you And if only for the sake of it I could tell you how I'm driving through the night Till you're so slow I could fall asleep in my jacket As I cover a wheel Just to join me to smoke I wanted everything I wanted Until you blew me out of my mind And I don't need nothing Or and then But yet And Iiantil You need nothing Offer my hand, I'll save your man Share my showers, kiss my face Cause I wanna carry all of your children I wanna call them to be changed Thank you very much, Carlos. Thank you very much. 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 Eu vou dizer que eu não preciso de você, eu não sou ninguém. Ela disse que eu estou cansado, eu disse que você está cansado. Eu disse que eu estou cansado, você está cansado. Ela disse que eu não gostava, não. Eu estou cansado de você. Olá, eu sou Van de Catfish to Bottom and I'm very excited to tell you we're coming over to Japan to play January 28th, we're playing Daikanyama Unit, Daikanyama Unit on the 28th of January, our first album The Balcony is out now so, you know, please go buy it, it'd be very appreciated, thank you. Arigato.